Opa, guia, pessoal, beleza? Aqui está o Base Dia, novamente no CodioBuy. Dessa vez, manos, vamos estar jogando com a nossa querida MX9. Pô, logo, por que do nada você resolveu estar gravando um vídeo com ela? O que aconteceu, velho? Bom, manos, ontem eu caí contra o cara, na verdade eu caí duas vezes contra o cara, que, manos, simplesmente o cara tava me deletando com a MX9. Parecia que ele tava com a MX9 antes do Nerf, tá ligado? Quem lembra aí do método da MX9, que vamos compensar durou um bom tempo, né, manos? Então, obviamente, que eu resolvi ali, na segunda vez, tacupeando a classe dele, porque realmente tava algo estranho ali, tá ligado? Na real, eu ocupei o armamento dele completo já de uma vez, tá ligado? Esse armamento dele, ó, ele tá usando a short, tá usando a armadura cinética, termita, não tá usando a persistência, celeste mortal eu tô usando também, e a classe eu vou estar passando pra vocês no meio da gameplay, beleza? Em live, eu só joguei ali pegando a arma dele do chão. Quando eu ocupei, eu não testei pra deixar próprio pro vídeo. Pelo menos, se que eu me lembro, eu não testei, tá ligado? Então, mano, a gente vai até testando aqui a classe dele. Como eu disse, eu já peguei a arma dele ali do chão e joguei. E, mano, realmente o bagulho tava insano, cara. Se você conseguir, eu tava matando o cara de média cinza muito rápido, perto, se ele tava, ele tava, ele tava, recuo tava de boa, abertura de mira, mobilidade, mano, é uma classe muito completa. Então, a gente vai estar jogando direto na ranqueada, beleza? E a classe vai aparecer no meio da gameplay. Tô aqui com quantos pontos? 2.858 pontos. Vou testar a classe aí, ele se chamava Tutu, beleza? Se você tá assistindo esse vídeo, parabéns, mano. Você joga muito, eu peguei a sua classe caradão. E, mano, já deixa o seu like se você for no canal, mano. Não vou pedir pra se inscrever agora. Assista o vídeo, que no final eu tenho certeza que você vai curtir. Aí sim, você se inscreve, beleza? Então, vambora. Se tiver lá dentro, eu volto com vocês. Ontem saiu aí a classe do cara que tava na ranqueada. E, mano, o bagulho tá diferenciado. Vambora, mano. Let it go, mano. Os caras com o mapa summitzinho aí em cima. Esse mapa... Ai, meu parceiro. Esse mapa aqui, quando a gente não vai dar meta, filho. Não tinha ele pra ninguém, não, hein? Vamos subir aqui já, ó. Esse caradão. Esse aqui, basicamente, é a primeira partida ranqueada na classe dele, tá ligado? Jogando mesmo. Eu peguei ela, como eu disse, do chão. Mas jogar mesmo é a primeira vez, né? Não acalma, não acalma. Eu quebrei esse pra ele já. Meu Deus, cara. Calma, ele tá. Ele deu o cara em três segundos, filho. Tô dando um baitinho, cuidado. Oxi! Tinha cara nas costas e dois na minha frente. Marese ideia. Respalto perfeito, pô. Respalto perfeito. Eles vão vir por aqui, ó. Tem um? Tem outro? Ah, tinha outro, tinha outro não. Puxa, filho. Papo? Vou abrir aqui mesmo. Ah, é sério isso, mano? Caiu contra o Dudu agora que eu vi, velho. Vamos, time. Vamos, time. Aí também não, né, parceiro? Puxa na foto. Puxa. Ah, parceiro. Aí também não, né, mano? Se matasse o Cormador, eu tava agora. Segura aí, segura aí. Tô ficando aqui no meio. Aqui. Tá geral em cima. Entra no ponto, é só um bom time. Ah, filho. Vem. Boa, deletado. Tô no próximo, hein. Tirei. Boa, matei pelo menos. Pelo menos eu matei. Caraca, se eu não matasse o cara, eu ia ficar puto. Oi? Mano, tá muito de boa controlar o recuo dela. Tá muito de boa. Oi, também tô bem, tô bem. Esquentando, hein. Pegou o jeito, pegou o jeito. Vem, pera, também. Tô nascendo aqui, ó. Sozinho no ponto, hein. Boa. Tá que pessoal, né? Nem que você pessoal aqui não, filho. É o BGM, meu parceiro. Ah, mosquei, velho. Nossa, esqueci que existe a type, né, velho. A type, o cara nem olha pra mim, um segundo eu morri. Caralho, né, esqueci de ver. Tá de type, nível da cara. Boa. Morreu na tamper, velho. Tô mochando mesmo, velho. Tá geral aqui, ó. Vem, Fernando. Não. Vai fora. Vai em cima. Ah, eu mosquei, velho. Nossa, eu pensei que o BGM ia matar esse cara aí, velho. Mano, realmente, tá muito boa essa classe aqui, velho. Tá muito boa. Parece que eu tô jogando com o M29 antes do nerf, tá ligado? Não precisava. Não, não, tinha o cara na esquerda. Puta que... Eu não sei, esse cara, o Dudu é protegido, pô. Na hora que eu vou matar ele, tem o cara protegendo ele, tá ligado? Foi. Morreu, morreu, morreu. Morreu direto. Foi. Hum, merda, mano. Caraca. Vamos, time, vamos, time. Os caras vão ver o jogo. Tô com você, Rick. Boa, Rick, monstro. Puxei. Tô no ponto. Tô primeiro? Boa, boa. Tão bem, tão bem, velho. Mato um bom pro outro, mas tamo bem. Isso é, moca. Do nada, os caras aparecem. Vou dois paus. Paga essa pistola. Tá jogando muito, hein? Não queria falar nada. Eu não tô atendendo nem o... Mortal? Vem. Puxa, feda, mano. Oi. É o primeiro? Ah, tinha outro. Só segurar que é nosso, time. Eu vou ficar próximo já, mano. Por aqui. Por causa do meu time. Tô no ponto. A cara de pessoal lá em cima. Desviu isso? Tô esperando, tá, cara? Vamos, vamos. Vamos no silêncio, vamos no silêncio. A cara aqui. Meu Deus. Pistola. Pistola do cara. Tem 200 balas, tá ligado? 200 balas na pistola dele. Boa. Tem que segurar esse próximo aqui, mano. Vou ficar no BG. Mano, se esse cara me matasse, velho. No ponto, no ponto. Só ver que você vem por aqui. Fica aí, Henrique. Fica aí, Henrique. Fica aí. Põe um. Meu Deus. Caraca, mano. Tá muito boa essa classe, velho. Segura, segura. Entra no ponto, entra no ponto. Boa. Caraca, velho. Que que é isso, meu parceiro? Mano, tá muito boa a classe, velho. Tá muito boa. Eu tô conseguindo matar muito rápido de média distância, velho. Que eu acho que foi uma das coisas mais enfadas nela, tá ligado? Antigamente, você deletava o cara de média distância. Como se você estivesse de perto, velho. Nossa. Olha esse cara. Tá doido. Jogou muito, Henrique. Como eu ia dizer, mano. Antigamente, a bichidão era muito forte. Porque você deletava o cara muito lá de média distância, de perto ali. Sariado. E com essa classe aqui, lógico que não tá igual a gente. Você vai estar matando muito, muito rápido, velho. Fiquei em terceiro ali, ó. Joguei bem. Mais ou menos até. Caiu contra o StarHard. Caiu contra a Lelê. E contra... O Dudu, mano. Ganhamos ainda, filho. Escalhadão. Vamos mais uma partida. Porque realmente eu gostei, mano. Gostei. Vamos mais uma partida. Mano, esses últimos dias só tá vindo mapa bom, filho. Eu clico pra gravar. Vem Standov e Fire Ranger. Assim que é bom, galera. Assim que é bom, ó. Ou não. Ou nem tanto bom assim, né, velho. Vamos na calma, vamos na calma. Antigamente, velho. Antigamente eu colocava pra gravar, velho. Vinha só mapa ruim, mano. Pelo menos que eu não gosto, né. Primeiro, boa. Mano, tá... Boa. Matei pelo menos um. Cara, tá muito boa essa classe, galera. Tá muito boa essa classe. Ih! Agora eu comei com o Dudu e com a Lelê. Aí sim, filho. Isso. Fazendo o que aqui, meu parceiro? Vamos na calma, vamos na calma, time. Boa no B, time. Boa. Boa, Dudu. Virei. Oxi. Mão de vida. Caraca, que cara cagado, mano. Esse Tandé é um monstro, filho. Caraca, que cara sortudo, meu parceiro. O cara ficou com o de vida. Então, mano, é a nossa base. Só pra assustar. Aqui, ó. Vapo, boa. Eu tenho que lembrar de usar o Steel, mano. Tenho que lembrar desse bug. Eu tô com o Celeste Mortal, tá ligado? Vou tentar pegar esse B aqui, time. Bota ali. Tô no B, tô no B. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, não. Boa, monstro. Nossa. Fora. Ah, não deu tempo. Eu usar a armadura não deu tempo. Ai. Tá fora. Doador também não? Boa. Foi também. Tão bem. Aqui, ó. Vou cair aqui na minha esquerda. Calma, calma, calma. Deixa ele passar, deixa ele passar. Tá em cima. Avancei. Vou no Steel, vou no Steel. Tô gostando do Du. Eu vou no Steel, mas... O Steel não é assim que usa, não. Não é assim que usa, não, pô. Caraca, eu tô matando todo mundo. Caraca, olha esses caras, velho. Matam todo mundo. Deixa pra mim, meu parceiro. E não? Não é minha vez? Ou não? Não é minha vez, não. Eu mato, mano. Os caras tão me matando todo mundo. Um de vida? Um de vida. Boa. Ah, mano, vai pegar SB. Ah, mano, vai pegar SB. Se esconde não, parceiro. Ah, jogou muito, jogou muito. Pensei que ele tinha caído fora, velho. Cara, foi esperto, foi esperto. Caramba, no meio time. Mônico quebrado. Bapo. Nossa, roubou muito mecanho, Dudu. Vou dar escudão aqui, ó. Vou achar. Nossa, eu ia morrer, velho. Eu ia morrer. GG, estamos bem. Não estamos matando muito porque os caras, a Lele e o Dudu estão matando todo mundo já, tá ligado? Mas o que a gente vê, a gente mata. Com 11 kills, o Dudu está com 22. Lele com 12. Você está doido, meu parceiro. Vou atacar um peido ali, ó. Bora, vai, vai. Muito bagado. Puta que pariu. Baixa. Um de vida, boa. Matei. E outra. Foi também. Nossa, olha isso, mano. Cara, que está matando muito rápido, velho. Está matando muito rápido. Puta, olha o bagulho que está aqui. Um. Xiu. Vamos no Xiu, um no Xiu. O cara aqui. Bora no Xiu, bora no Xiu. Puta, não adiantou muito. Cara de arco, velho. Puxa. O cara com o bar é o último kill. Pior que eu nem sei não que eles estão nascendo. Que isso, mano. Olha essa type, velho. O cara nem olha pra mim, pô. O cara nem olha pra mim, o cara me deleta. Boas vezes também não, mano. Ficou com você, Abel? Bora. Vem a nossa. Boa. Vou ir sem. Na real, eu nem vou IC, porque eu acho que os caras vão nascer arma. Ah, usou armadura. Caraca, essa armadura é muito chata, velho. Vai deslubrar aqui, ô. Caraca, a Lelê. Deixou pra mim, na verdade. Ei, não. Boa. Estou no B, time. É louco. Pode ir, não. Vamos sair aqui. Armadura. Ah, meu parceiro. Nem com a armadura, filho. Vem, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Mano, esse xixi é muito bom, velho. Esse xixi é muito bom. Os caras não tem não só que você tá ali, tá ligado? Opa, segura aí, mano. Estou aqui com a casinha do Monster e do Tutu, se não me engano. Tomara que eu não sei errando o nome dele. Mas como eu disse, eu caio contra ele na ranqueada. E o nome dele é tu, beleza? Bom, sem relações, mano. Mas aqui no cano, ele colocou o cano com o selecionador embutido. Coronha, coronha ágil. Empunhadora. Esse daqui eu achei bem interessante, mano. Ele colocou o empunhadora, tática A. Munição, carregador híbrido. Parâmetro 9 pra finalizar. No cabo, ele colocou aqui o fita aderente firma, que diminuiu ali 25% do tempo de mira. E também a reação de acerto. Mano, uma classe bem diferente do que eu usava antes, tá ligado? Uma que ele não usa o laser W, ou seja, é bem diferente. Não usa também o super somerolístico, tá ligado? Ele usa o cano ali. Mano, bem diferente do que eu usava. E vocês estão vendo na gameplay, tá ligado? Muito completo. Mobilidade, abertura de mira, controle tá muito de boa. Mano, só teve melhor nessa classe aqui. E agora sim, pode continuar aí com a gameplay. Tamo junto. De onde? Baixar? Aqui, ó. Não me viu. Caracosta. Tem um, tem outro. Vai ganhar? Não. Matei, boa. O cara ali na minha frente. É nossa, velho. GG, pô. Cara, tá muito boa a classe, mano. Tá muito boa a classe, cara. Mano, você vai pegando jeito ali com ela, tá ligado? Ela não tem recurso, mobilidade tá boa, abertura de mira. Estão percebendo que eu tô conseguindo matar muito rápido de média distância ali, velho. Eu acho que esse é o diferencial dela, mano. Tá muito boa. E é isso, galera. Gostei. Aumente a classe aí do monstro Dudu, do Tutu, se não me engano, é o nome dele. Se você tá assistindo esse vídeo novamente, muito obrigado. Por ter caído contra a vida e deletado. Porque daí eu copiei a sua classe, mano. Fiquei interessado aqui de novo. Dudu ficou aí primeiro. Os caras jogam muito. E, mano, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Comentem pra mim o que vocês acharam. Lembrando que a classe apareceu no meio da gameplay. Então, se você pulou, volta aí pra trás. Porque tá aí no meio, fechou? Manos, é isso. Eu gostei, cara. Eu gostei. Arrisco dizer que você que é SMT pode usar de boa essa classezinha aqui. Que você vai deletar todo mundo, mano. E é isso. Falou, Zé. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Até o próximo vídeo.